Olá gente amiga, aqui acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, TV Vaqueira mostrando aqui esse lindo lugar na nossa cidade de Salgueiro, que é o Parque Vida. Olha que lindo, do outro lado ali vocês estão vendo ali uma mata, né? Ali é a Caatinga Sertaneja, já está toda no tempo da seca. Mas aqui é muito bonito, eu vi por sinal, esse Parque Vida. A gente está fazendo alguns vídeos aí para todos vocês, está sempre acompanhando o nosso trabalho. E agradecemos a cada um de vocês que tem apoiado o trabalho Cabo Joás, TV Vaqueira, direto aqui do nosso sertão de Pernambuco. Olha, TV Vaqueira mostrando o Parque Vida, que é um dos lugares mais bonitos aqui de Salgueiro. Do nosso amigo Alvinho Patriota, né? Aquele abraço aí ao Alvinho Patriota e toda a família. TV Vaqueira sempre mostra aqui o Parque Vida. E de vez em quando eu chego por aqui também, no Parque Vida, para visitar, né? Então é isso, ó. Lindo, lindas imagens lá por trás, vocês veem a Serra do Cruzeiro. Está bonito, gente? Então eu espero que vocês estejam gostando, né? De ver o Parque Vida. Hoje está bastante ventilado, tempo nublado, mas bonito, né? Não deixa de ser bonito o nosso Parque Vida. Lindas imagens do nosso sertão. A TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês. Tchau, gente! Feliz domingo aí a todos! Tchau, tchau! Obrigado.